Esse era o Brasil da inflação, esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Mas agora não, nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leitininho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados? Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver leitininho e poninho, 14 cruzados, 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o leitininho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados. Em lojas, nos armazéns, aparentemente no Brasil do cruzado o problema da inflação acabou. Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Por exemplo, o leitininho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar duas latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de leitininho. Mas não é este o único produto que está faltando, não. Por exemplo, aqui. Aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai enxergar mais, pelo menos, o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite. Vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E, principalmente, os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores, para pressionar que os preços voltem a subir. A senhora tem sentido falta de algum produto? Ah, tem sentido falta de sabão para lavar louça, sabão moreninha, o álcool, leite. Tem vários. Existe um outro lado no pacote do governo, que é o problema dos salários. O que é que vai acontecer com o salário do trabalhador no Brasil do cruzado? Quando a gente vivia no Brasil do cruzeiro, você chegava no supermercado, quando você tinha o seu reajuste de salários a cada seis meses, e com um sorriso na boca, salário no bolso, você enchia seu carrinho de compra e passava o abacaxi, passava o macarrão, comprava a farinha de trigo, comprava a cebola e voltava para casa enchendo as prateleiras e a mesa da sua família. Porém, com a inflação a 10, 15% ao mês, um mês depois, quando você voltava no supermercado, você já não saía mais com o carrinho cheio. Você tinha que deixar o macarrão, você deixava a cebola, você deixava o ovo, você deixava 15%, 10, 15% do seu carrinho no supermercado. No outro mês, o salário já não dava para comprar nem o que você tinha comprado no mês anterior, e você era obrigado de novo a deixar no supermercado mais 10, 15% do que tinha dentro do seu carrinho. E você ia tirando produtos que começavam a faltar na prateleira da sua casa e que começava a faltar na mesa da família. Seis meses depois, com uma inflação de mais de 300%, o que é que sobrava no carrinho? Sobrava muito pouco. O carrinho saía do supermercado quase que vazio. Era o arroz, o feijão, uma ou outra fruta e muito pouca coisa na mesa do trabalhador. Era assim que o salário ia sendo corruído mês a mês no templo do Brasil do Cruzeiro, no Brasil da inflação. Vou discutir aqui e não vou reforçar aquilo que vocês têm visto todos os dias na televisão. Eu vou tentar contar uma outra história que a grande imprensa não tem deixado discutir. Eu vou tentar mostrar que essa nova moeda, o Cruzado, tem dois lados. E só tem aparecido um desses lados na divulgação e na propaganda do governo. Na Rede Globo, no rádio, só aparece um lado do Cruzado. Eu quero discutir o outro lado do Brasil do Cruzado, o lado do trabalhador. O que é que o trabalhador ganha? O que é que o trabalhador perde? Quais são as questões que os trabalhadores terão que enfrentar no Brasil do Cruzado? Para discutir isso, o primeiro ponto que a gente tem que ter claro, quais são os objetivos desse pacote? O que é que o governo pretende com esse pacote? Ele tem objetivos políticos e objetivos econômicos. Quais são os objetivos políticos do pacote? Em primeiro lugar, o governo pretende ser governo. Ou seja, a aliança democrática estava explodindo, com uma crise política muito grande, o PMDB ameaçando se retirar, principalmente depois da reforma do Ministério, onde existem seis governadores que foram da Arena, que foram do PDS e que agora se dizem da Nova República, no Ministério atual. Então, frente à crise do Ministério, o governo precisava tomar uma iniciativa. E antecipou esse plano. Em segundo lugar, porque esse ano é ano de eleição, é ano da constituinte, muda governador e o governo precisa dizer que veio. Então, ele precisava tomar algumas medidas. Mas em terceiro lugar e mais importante politicamente, é que em 1985, nós tivemos nesse país seis milhões de trabalhadores grevistas. O maior volume de greves da história recente do país. Eме dose. E um dinheiro de행 전製 o tempo. Ah, Deus. O maior volume de greves da história recente do país.